MENTANHA RUSSA Ser vivo, dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão 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 MENTANHA RUSSA Dona gigantes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar Com você eu vivo, dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Menina bonita quando eu toquei na tua mão Menina bonita quando eu toquei na tua mão